Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje, mano, vocês já leram o título, a gente tá com o nosso mais recebido do mês Delícia, nossa Nerd é o Cubo, galera, lembrando que a Nerd é o Cubo é um serviço de assinatura mensal, trimestral, semestral ou anual No qual você recebe de 4 a 6 a 7 item lindo, e mano, do Universo Geek Gamer, é muita coisa boa, gente Inclusive eu tô usando essa camiseta que eu recebi aqui, ó, mano, essa camisa do Old Man Logan, cê tá maluco, mano, linda demais E a qualidade dela eu já usei muitas vezes e continua a mesma Enfim, antes de mais aí, então, não esquece, vai deixando teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, que lá eu posto as coisinhas delícias Também não esquece, usa o cupomzinho Rafa Nunes, dá 30 reais na sua primeira assinatura, gente Pelo amor de Deus, tá esperando o que? Aparece aí, ó, Rafa Nunes, cupomzinho e garante Qualquer coisa tá na descrição Enfim, esse mês, gente, a gente recebeu Vamos lá, vamos abrir junto O que vocês acham que é? Olha isso, nossa, já vi, já vi o Cleitão, mano Já vi o Cleitão aqui, ó, a revista spoiler Vamos ver aqui, ó, o maior clube geek do Brasil, mano Vamos começar aqui, ó, com a nossa revista, ó Eu vou dar um spoiler pra vocês aqui, ó, peraí, ó, maroto, ó Olha quem tá aqui, ó, olha quem tá aqui, ó Olha esse aqui, ó, Rafa Nunes, sou eu, mano Esse cara sou eu Eu dei um spoiler da revista spoiler, vê se pode, né Então aqui, ó, a revista spoiler Que, mano, tem muita coisa legal falando sobre Nerd Indica Loki e Mestre Jedi Você tá maluco Então vamos lá, temos, já dá pra ver aqui, ó Cleitão, mano Caixa virar Cleitão Mas já temos aqui, então, uma camisa Master of Mischief Mano, eu tô louco pra abrir É do Loki, mano É do Loki, é preta e a gente gosta de preto Então vamos lá Mostrar pra vocês bonitamente Caraca, moleque Camisa linda do Loki, mano Amei, vou botar até aqui, ó Até aqui, ó Então a revista spoiler é essa camisa linda Vocês lembram que veio aqui, ó, não vai dar pra dar zoom Mas tá ali a espadinha do fim, ó Na edição especial pra mim, né Eu virei embaixador, né E ainda veio, mano A réplica metálica da Kubirimikboshi É a espada dos abos, ó, moleque A espada dos abos da Momoshu Demônio da Neva Oculta, mano Já vamos abrir aqui, ó Tem a basezinha Gente, a basezinha é linda Olha isso Imitando água A espada também Antes de eu tirar aqui, ó Foca aí na espada Caraca, moleque Isso, gente Hum, dá demais, ó Gente, eu vou deixar ela de ladinho assim, ó Mas enfim Vou botar ela lá de decoração Não sei se é pra ser assim Ou pra ser assim Enfim, gente Vocês entenderam, né Gente, esse aqui então foi a réplica da espada dos abos Vamos botar aqui Ainda, mano Ainda Vem aqui, ó Provavelmente é pôster, mano Bem, bem embaladinho Temos então o nosso próximo item Os nossos próximos itens Porque eu acho que é mais de um Eu acho que é mais de um poça que veio aqui, hein Ó Vem sempre muito bem enroladinho, ó Vamos ver então, mano Caraca, que coisa linda É do Game of Thrones, gente Dá pra pegar Olha, olha É bem Bem lindo, mano Game of Thrones São três São três Deu Winter's Coming Dá pra fazer quadro com isso aqui, mano Vai moldurar Coisa linda demais E ainda temos aqui, ó Far and Blood Targaryen Caraca, mano Lindo, lindo Vou mandar fazer quadro com isso aqui, mano Game of Thrones Vamos guardar Então veio três, então Posterzinhos Pra gente pode transformar em quadro Gostei? E ainda, mano Pra finalizar Eu não sei o que é isso aqui, ó Comics Icon Ó, veio uma espécie de moeda Da Shield Tá pegando aí, ó Moedinha da Shield Vamos abrir aqui, ó Olha como é que vem, mano Ó, muito bem embalado Vem Vem assim Pesada Caracolês É uma moeda High Hydra Caraca, olha atrás High Hydra Na frente Shield Mano Uma moedeta Ó, mano Isso aqui, ó Metalzinho, mano Então temos Poster Espada Réplica A camisa E a revista Spoiler o Cubo E é o que eu gostei muito, mano Temos o Cleitão Pra gente montar o nosso cubo, ó Pra quem gosta de montar os cubos Eu tenho alguns montados aqui E eu vou guardar mais esse aqui Pra gente fazer Coisa boa depois, hein Depois vocês vão saber O que eu vou fazer Mas, enfim Gente Gostei demais Inclusive essa moedinha aqui, ó Eu curti muito Gostou também? Deixa o like nesse vídeo Lembrando que o cupom Rafa Nunes Dá 30 reais de oferta Na sua primeira assinatura Então não dá molinho Mas antes de mais nada Então vem comigo no site Pessoal, estamos aqui no site Da Nerd é o Cubo, né? Uma caixa de surpresa e recheada E com uma coleção de produtos geek Cuidadosamente selecionados E entrega na porta da sua casa O que são cubos? Uma caixa de surpresa, né? Recheada de coisas Aqui você recebe Camiseta, quadrinhos, livros Colecionáveis Intens de decoração Acessórios e muito mais São diversos produtos, ó, mano Colecionáveis Tem algumas outras aqui, ó Temos aqui a Nerd é o Cubo Camisetas ao Cubo Star Wars ao Cubo Vamos ou não é? Na clássica, né? Que é essa aqui que eu recebi Gente Quanto maior foi o seu plano, né? Por exemplo Se o seu plano for mensal Trimestral Semestral ou anual Anual está mais barato, tá? Então quanto for mais, né? Em vez de ser só um mês Se é anual Fica mais barato o seu plano Então não esquece Não dá um olhinho Vamos pegar o anual E você pode escolher Baby Look Normal Tamanho de camisa Eu uso Z Aí você assina Bonitamente Você avança pro carrinho Bota o cupomzinho Rafa Nunes E garante a sua Nerd é o Cubo Beleza? Então, gente Espero que vocês tenham gostado Esse foi um review Ainda vai sair um videozinho Sobre a minha experiência Com a Nerd é o Cubo Então fica ligadinho no canal Não esquece De ativar o sininho E obviamente Dá o likezão nesse vídeo Se eu te ajudei, né? Qualquer dúvida Comenta aí Que eu vou estar respondendo A todo mundo, beleza? Então, gente Muito obrigado Não esquece Deixa o like Se inscreve no canal Me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes E obviamente Usa meu cupom Rafa Nunes E garante 30 reais Na sua primeira Nerd é o Cubo Beleza? Então, gente Muito obrigado Deixa o like Valeu, falou E fui E foi